Oi pessoal, esse é o canal acadêmico e eu sou o doutor Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo nós vamos abordar uma questão polêmica referentemente ao queratocisto odontogênico. Se ele seria classificado como cisto ou como um tumor, uma neoplasia. E eu ressalto que esse questionamento é importante não somente para o estudante de odontologia, da graduação, da pós-graduação, da biologia oral, da patologia oral, da cirurgia bucomaxilofacial ou então para os estudantes da medicina de cirurgia da cabeça e do pescoço ou então otolaringologistas. E basicamente essa questão, a distinção, distinguir se é uma lesão cística ou neoplásica é importante no contexto do tratamento, porquanto uma lesão neoplásica usualmente implica em um tratamento mais agressivo. Mas basicamente, relembrando, o queratocisto odontogênico é uma lesão cística, ou seja, é uma cavidade patológica revestida por epitélio estratificado escamoso, queratinizado, que pode conter material líquido, semilíquido ou gás, no caso da definição de um cisto odontogênico, segundo o professor Schier. E o queratocisto odontogênico, ele se enquadra nessa característica de ser um cisto, porquanto ele apresenta uma cavidade patológica, é revestida por um epitélio estratificado escamoso, orto ou para queratinizado, contendo no seu interior queratina. É diagnóstico esse que pode ser sugestivo dessa lesão queratocisto odontogênico, seratocisto odontogênico, mediante um procedimento de biópsia por aspiração, em que se aspira o conteúdo dessa cavidade cística que usualmente é queratina. Lembrando que nem todo o cisto que é queratinizado, ele é um ceratocisto odontogênico. Isto posto, voltando para a discussão se é um cisto ou se é uma neoplasia, há que se distinguir as duas variantes do queratocisto odontogênico. A variante orto queratinizada e a variante para queratinizada. A variante orto queratinizada, ela apresenta um epitélio de revestimento do tipo estratificado escamoso, que apresenta na sua camada mais superficial orto queratina. A orto queratina, ela basicamente se caracteriza pela ausência de qualquer resto celular das células que sofreram diferenciação celular nas diferentes camadas desse epitélio, até a completa diferenciação que é a queratina. E além do que, esse epitélio apresenta uma camada de células granulosas imediatamente abaixo dessa camada de orto queratina. Já o queratocisto para queratinizado, ele também é constituído por esse epitélio estratificado escamoso, entretanto a camada superficial é uma camada denominada de para queratina, porquanto apresenta de permeio a essa queratina restos das células que sofreram desse epitélio, que sofreram os diferentes processos de diferenciação, até a completa diferenciação que é a para queratina. E no contexto dessas variantes, essas variantes apresentam diferentes recorrências, ou seja, a variante orto queratinizada apresenta um índice proliferativo desse epitélio, um índice de recorrência menor do que a variante para queratinizada. Também é importante se ressaltar que no contexto dos ceratocistos, dos queratocistos odontogênicos, essa importância dessa lesão referentemente a uma maior recidiva ou recorrência relativamente aos outros tipos de cistos odontogênicos, se deve ao fato do epitélio proliferativo, do epitélio de revestimento dessa cavidade cística do queratocisto odontogênico, ser constituído por células que apresentam um elevado índice proliferativo. Elevado índice proliferativo esse que se ressalta na variante para queratinizada, seja ela, seja essa variante associada ou não à síndrome de Gorlin. Lembrando que a síndrome de Gorlin ou de Gorlin-Goltz é aquela que se caracteriza por ceratocistos múltiplos, carcinomas, vasocelulares, espinha bífida e hipertelorismo. E basicamente a diferença relativamente a esse índice proliferativo e a essa maior propensão para recidiva para recorrência do queratocisto odontogênico do tipo para queratinizado é basicamente mutações que ocorrem em nível de um receptor denominado PTC-H1 ou 2, que em decorrência dessas mutações torna ele mais sensível, mais capaz de se ligar a uma molécula denominada SH-H ou Sonic-H1 ou 2, de maneira que essa molécula SH-H ao se ligar nesse receptor PTC-H1 ou 2, ele induz a ativação de uma proteína denominada SMO, proteína essa que determina a ligação de uma outra molécula SU-FU a um fator de transcrição denominado de Gli, que é um fator de transcrição do Glioma, que ao migrar do citoplasma para o núcleo determina a ativação de genes responsáveis pela proliferação celular. Então, nessa variante do queratocisto paraceratinizado se ressalta essas mutações que tornam esse epitélio mais proliferativo com potencial maior de proliferação. Isto posto, essa recorrência, essa recidiva, se é uma natureza de natureza cística ou de natureza neoplásica, guarda também uma relação com o tipo de procedimento cirúrgico utilizado, porquanto uma característica desses queratocistos, seja da variante horto ou da variante para queratinizada, é o fato de que a junção entre o epitélio de revestimento, que nós já vimos, que é do tipo estratificado e escamoso, que pode ser horto ou para queratinizado, na junção com a cápsula cística, ela apresenta uma fragilidade, é frágil, de maneira que, não raramente, quando da remoção cirúrgica, esse epitélio, essa cápsula cística, ela é fragmentada. Além do que, também se identifica, no interior dessa cápsula cística, restos epiteliais, restos esses idênticos ao do epitélio de revestimento desse cisto, aptos, quando adequadamente estimulados, a proliferar. Porquanto esse epitélio de revestimento cístico, seja ele horto ou para queratinizado, ele tem como origem células da lâmina dentária. Lembrando que a lâmina dentária é aquela estrutura que conecta a mucosa de revestimento bucal ao órgão do esmalte do dente em desenvolvimento. Então, são células embrionárias que permanecem, quem sente, seja no interior, seja em nível do tecido ósseo, da superfície do tecido ósseo, no interior do ligamento, da gingiva, da mucosa, do tecido conjuntivo, da mucosa de revestimento oral, que induzem a essa atividade proliferativa, bem como restos epiteliais desse epitélio, que também são identificados na cápsula de revestimento cístico, e que proliferam de maneira a induzir essa lesão que apresenta-se clinicamente com dois tamanhos, uma lesão que pode adquirir grande volume e as lesões pequenas. O interessante disso tudo é que estudos comprovam que as lesões recorrentes, na sua maioria, elas apresentam um menor tamanho, um menor diâmetro do que as lesões grandes. Isso posto, nós voltamos para o questionamento. O queratocisto odontogênico é um cisto ou é um tumor, uma neoplasia? De fato, depende basicamente da variante e das características desse epitélio. Ou seja, se ele é da variante orto-queratinizada ou para-queratinizada, e também se esse epitélio, se durante o procedimento cirúrgico, esse epitélio foi fragmentado de maneira a propiciar uma recidiva. Portanto, o queratocisto odontogênico, o ceratocisto odontogênico, é uma lesão de natureza odontogênica, é um cisto de desenvolvimento que tem origem na lâmina dentária, apresenta um elevado índice de recorrência e que o tratamento basicamente pode ser implementado em duas etapas. Para as lesões grandes, em duas etapas. Para as lesões pequenas, usualmente a ressecção. Para as lesões grandes, em duas etapas. como a descompressão ou marsupialização, em que diminui-se a pressão intracística e, consequentemente, o tamanho da lesão propiciando a remoção, a cistectomia, ou se a lesão regredir a um tamanho que não implique em uma ressecção muito volumosa, pode também ser empregada a ressecção. E, basicamente, essa lesão, ela apresenta essas características de elevada recorrência, recorrência essa que se equipara à do amelo blastoma. No mais, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado, esse vídeo curto, para mim é curto, esse vídeo curto, possa ter ajudado você a compreender essas diferenças entre cisto e neoplasia no contexto do queratocisto odontogênico, que é, de fato, uma lesão que, dependendo da variante e das características clínicas dessa lesão, pode ser considerada ou um cisto ou uma neoplasia. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.